Confirma quem diria o menorzinho da favela, hoje estaria nessa Longe do crime, perto da família, hoje nada me estressa Digno de dano, nunca fui safada que nunca atravessa Disposição nesse louco mundão, minha proteção ainda é o peça Salve, salve rapaziada, é Johnny Missi, pega o futebol do meu grupo, manda ele aqui pra tropa Interessante JP vs Nel, semifinal, batalha da aldeia e segue o bairro Perigo essa, ou J, é isso Mais uma vez, JP e Nel, eu sei o quanto eles esperam desse dué Mas eu transformei minha rima num cassé E sua cara é a última height de Dona C Então pra mim você vai ser só mais um Hoje o rato invadiu seu castelo, Rá-Tim-Bum Não vou dizer que brincar com castelos e ruína O meu castelo eu construí com métricas e rimas Com métricas e rimas, por isso é sem suporte Eu não tenho castelo pra quebrar, eu sou um forte De muito tempo, eu sei que você é um cuzão Entrou no meu castelo, mas sem minha permissão Mas que suporte não foi o fenomenal Você é a torre com sorte, te mata em diagonal E você cai do cavalo, pois tabuleiro é meu Isso aqui não é xadrez, pois o rei virou plebeu O rei não virou plebeu, porque o plebeu é real Me explique que o xadrez a torre é em diagonal Papo reto, irmão, eu sou louvo a Cristo No jogo de xadrez eu nunca confiei nos bispo Tá vendo? Porque você se perdeu no embalo Você não escutou a parte que tu caiu do cavalo Então, por isso que você perdeu a linha A Levis que caiu e hoje eu vim pra vingar a rainha Não fala da Levis que, não fala da rainha Sou como um plebeu de rainha, eu já tenho a minha Não é a rainha do tabuleiro, é sim a peça preta E hoje ela que começa primeiro Vai ficar na maca, hoje eu não sou rei Mas o império contra-ataca Falou de tabuleiro e esse é meu refrão Hoje é o dia que eu atravessei mesmo sendo um peão Mas era o Nel, mas era o Nel Round de bom, equilibrado, mas o Nel foi um pouquinho superior Tá ligado? Foi um pouco superior no começo Final igualou mais, mas no começo foi superior É isso aí, mas era o Nel Batalha legal SP e RJ, RJ e SP Vou decretar sua derrota Vou matar o JP Já perdeu, se fudeu Hoje o que que aconteceu? Quando amanheceu Mano, você pereceu Tô esperando uma ruma sua Uma rima sua de nível Pelo visto o Nel Só tá fazendo voo A cena tá te consumindo Eu não tô entendendo Eu quero atitude Eu quero rima na hora Porque como você disse de xadrez Eu vou te colocar no xadrez agora No xadrez agora Eu já vi o sol nascendo quadrado A cena não tá me consumindo Porque isso já é um fato consumado E é por isso que você tá sumindo Enquanto isso, eu tô somando Na realidade, eu sou uma fogueira Se pula por cima, nós tá te queimando Se pula por cima, nós tá te queimando Por isso eu tô no improvisado É SPRJ, você não é da baixada Pai, eu te busco em queimados Tá entendendo, aliado É por isso que a gente já saiu do crime Eu não quero ver o sol nascendo quadrado Eu quero um quadrado nas vitrines Então, fica um pouco no trem Porque hoje, mano, você toma no cu Tenta pegar o Nel lá em queimados Que eu tô morando lá em Nova Iguaçu Hoje você tá fugindo, cuzão Sabe por que que você vai perder? Essa é a última estação E o Nel já assassinou você Essa é a última estação Você não assassina o medalha de bronze Pois eu ainda não tenho ouro E eu tô esperando um tendas onze ou meia Noite de incendia Não importa porque nós não é crime Quero ver o quadrado nas vitrines Você mora em queimados Eu queimo em seu filme Eu não queimo meu filme Por isso que você deu asma A medalha de bronze não é super onze Você vai me ganhar se o jurado te der a mão fantasma É por isso que eu nunca me rendo Eu apendo Embaixo das traves do camisão tipo Endo Camisão tipo Endo Eu saio na porra da seca Não dependo da mão do jurado Pois esse aliado tem mão demoníaca Tá entendendo? Por isso você perde na minha Você mora em Nova Iguaçu Mas sua rima é velha igualzinha Então tropa Terceiro round Tá ligado? Mais uma observação O Nel e o JP não tão rimando melhor deles Tá ligado? Deixa eu passar umas fãs que dava pra Tá ligado? O Tchum O J também deixa eu passar um verso também Aí o Tchum deu até uma brechinha ali Falou acho que Te bota na cela Na grade Na tranca No xadrez Qualquer bagulho desse tipo Que tipo assim Ó a brecha Qual foi? Sem a polícia? Entendeu? O Nel Não soube aproveitar a brecha Dei que até perdeu a volta Esse par Achei Tô achando mais ou menos Tá ligado? Tá faltando Dá esquentado na batalha E outra observação O público também não tá gritando pra rima Tá ligado? Dá pra ver que tem bastante gente Mas o pessoal Os amigos acertam a pancha Mas rapaziada Não grita pra pancha Então não manda energia Aí os amigos não conseguem bolar a brecha Pra poder Tá ligado? O bagulho não tá fluindo também Por causa disso A prateia tá meio panguana Senhorosa Não tá gritando pro bagulho Grita pra rima Acertou? Faz barulho Pô A rata panguana Braco 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 Cê mora em Nova Iguaçu E eu quero fazer um novo hit É porque eu me sinto príncipe de Nova York E eu tô lendo o índice Já entiei nesse hop Ou já entiei nesse hip Organizando eu tenho toque Atirando porque eu tenho tique Tá ligado que é quatro Eu não mato Eu tô fora do mato Eu não fecho com o capitão do mato Nesse time eu sou capitão de fato Eu não quero ser o champion Como você disse Você luta com o peão Eu só quero ser mais do que ontem Porque eu vim pra ser o campeão Pena que não vai ser Porque pra mim pagou de mané Cê é o capitão igual nascimento Cê se fuda Eu sou favelado Bené E hoje mano Você é banal Você rimou com demoníaca Demoníaca não rimava com cê A minha rima é mais afrodisíaca Ela é maníaca Meu mano Cê sabe Doença cardíaca Tipo a doença de chagas Que você falava E eu deixo uma dica Eu sou médico Psicodélico Porque meu mano Você mandou mal Hoje minha rima é camisa de força E você tá expulso desse hospital Eu não tô expulso do hospital Eu odeio hospitais Odeio rodoviárias E também aeroportos Os sentimentos são iguais Todo mundo tá esperando Alguém partir Alguém vir à vida Então eu me sinto no hospital Mas hoje paro Não é uma passagem de ida Passagem de ida Cê não tá pronto pra faixa de casa Sei que tem aeroporto em Guarulhos Então tô pousando dentro da sua casa É por isso que cê tá perdido Eu passo seu avião de uma asa Mesmo assim encontrei o equilíbrio Mas se você encontrou equilíbrio Eu sempre vejo o depovinho do lato Pode golar em Guarulhos Que eu tô acostumado Mas ninguém fica pousado É por isso que eu sou malheirado no asfalto E mesmo não morrendo em Guarulhos Se eu vim pra São Paulo Eu tô voando alto Cê tá voando alto E eu com o pé no asfalto Então só me ouça Você falou que eu tô pousado Mas hoje tem uma moça na sua sopa Uma moça na sua sopa E você veio de garfo Por isso, mano, o flow é pesado E hoje você ficou atrasado Hoje eu fiquei atrasado Eu sempre chego no horário Quando o assunto é rima Eu vim de garfo Só pra armar o seu pack E pra te matar com autoestima É por isso que agora você tá no meio Esse é o receio Minha rima é bonita com meu dread Pai, eu nem penteio Cê não penteia? Esse é seu dread? Você pra mim zumbi The walking dead O meu black tá armado Arrombado E não é com garfo Na verdade é no dread E por isso que você se perdeu Porque pra mim você só quer em Bob Você é o segundo Igualzinho o Virgil Nunca vai superar o super choque Neo Primeira volta do Neo Respondeu bem O Jota não veio tão bem O Neo respondeu bem Mas não veio tão bem Mas veio melhor que o Jota 1x0 Segunda volta Neo com certeza Foi bem melhor do que o Jota Na segunda Na terceira volta O Jota veio bem O Neo falhou Falou tipo o bagulho de Queria falar mosca na sopa Acabou que falou moça Aí ele mesmo se ligou Que ele errou Aí tchum Aí ele já perdeu esse verso No outro verso Ele ainda tava pensando No erro Acabou que ele entregou Arrombado Aí a terceira volta do Jota Essa última volta Pra Minel também Tá ligado? Essa última volta Pra Minel também A do Jota foi boa Mas a Minel foi melhor Fechou com uma boa também Tá ligado? Acertou a primeira E a segunda Ele fechou da melhor Pra Minel 3x1 Deixa eu ver a votação Ficou parecido Vamos pro jurados 3 2 1 2 votos JP Vou falar o que Vou falar o que Pra Minel É isso aí Tá ligado? Pra Minel Nossa Esse jurado também Escaralheatório É isso aí Troca Pra Minel Terceiro round Neo Tá ligado? O Jota não rimou mal não Mas o Neo conseguiu Sustentar a vantagem que tinha Vê Respondendo bem na revolta Pra Itchum Tá ligado? O Jota não desenvolveu O melhor freestyle dele Nesse terceiro round não Tá ligado? Não conseguiu acertar As panchas Acertava brava Tá ligado? A Minel É o terceiro round aí E é isso O bagulho é doido É foda Ai cara É um jurado Desaleatório Como te fala O que acha Essas tipo Deep Web Rapaziada Beijo no abatório Vejo o que vocês acharam Tamo junto Misturado Fandando na minha criança Comenta o bagulho Top Pra não gravar aquele react E aquela fêmea troca Teve Tá ligado? Tchau Tá ligado Tchau 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 Obrigado.